As inscrições para a participação na exposição de fotos Nossas Aves, Nossas Flores já se encontram abertas na Casa da Cultura. Sobre isso que eu vou conversar com a Márcia. De que forma a pessoa pode participar dessas fotos, fazer essas fotos e participar dessa exposição, Márcia? Bom, essa exposição é aberta a todo o público, criança, adolescente, adulto, profissional e amador. O único requisito necessário é que as fotos sejam feitas na nossa cidade, aqui na nossa região, e que elas sejam reveladas na medida de 20 por 30. E nós pedimos até quatro fotos por participante. Mas a pessoa não precisa ter câmera profissional, porque muita gente hoje sai com o celular na rua fotografando, isso é moda hoje, inclusive crianças, jovens gostam muito de fazer isso, principalmente com a natureza. É esse participante que a Casa da Cultura quer que participe também. Sim, nós podemos observar que há várias pessoas que nós vemos registrando a natureza na nossa cidade. e também a facilidade que hoje tem para se fotografar. Então, tudo é registrado. Mas nós estamos querendo despertar o olhar das pessoas para as aves e para as flores aqui da nossa cidade. Porque, devido ao plantio da cana, eles estão perdendo o seu espaço, o seu habitat natural, e estão migrando aqui para a nossa cidade. E, como nós temos uma cidade bem arborizada, devido ao serviço que o meio ambiente tem feito há todos esses anos, e o Matão Mais Verde, então, a nossa cidade oferece, nas nossas avenidas, um ambiente apropriado para as aves, para que elas possam se alimentar. E, com isso, a gente está recebendo aves diferentes. Aves que nós nunca vimos aqui na nossa cidade. Então, estão buscando aqui, porque eles estão encontrando um abrigo, uma alimentação apropriada para eles. Para a pessoa participar, há necessidade de algum tipo de inscrição? As pessoas levam as fotos diretamente na Casa da Cultura. Nós fazemos a inscrição, e nós vamos ter essas exposições nos espaços culturais de nossa cidade, além da Casa da Cultura. Então, a gente convida as pessoas para que participem, para que saiam para fazer esses registros, que as pessoas vão acabar se surpreendendo com o que elas vão ver. Lembrando que todos os participantes terão suas fotos expostas. Sim, até quatro fotografias, independente da qualidade, porque o que nós estamos querendo despertar é o olhar das pessoas, e que outras pessoas também vejam o que nós temos aqui. Parem um pouco para observar o nosso ambiente. Obrigado, Márcio. Então, as inscrições você pode fazer até o dia 28 de agosto. Informações você pode ligar no 3382-6640, telefone da Casa da Cultura, aqui de Matão. E aí E aí